Olá, bom dia! Começa agora mais um CMC TV em destaque. Até o meio-dia acompanhe aqui um pouco do que pode ver todos os dias no canal 893 da Belfive, a televisão do Correio da Manhã Canadá. Hoje em destaque as despesas geradas pela pandemia ao governo canadiano, contagem decrescente para o início da vacinação contra a Covid no Canadá, uma entrevista à direção do CCPM sobre os 46 anos do Centro Cultural Português de Mississauga e o adeus a Sara Carreira em Portugal. Há muito mais para ver logo após o nosso primeiro intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. E também é oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional. desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. O Natal aproxima-se com ele à altura das ofertas. Eco-Açor é o elo de ligação entre os familiares que estão separados pela distância. Encomendo o cabal de Natal para a Consoada com os seus familiares nos Açores, Madeira e Continente. Telefone já para Eco-Açor, 416-603-0842. Se vive fora da área de Toronto, ligue 1-888-232-6326. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa e isolado dos outros se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus. Cansado das dores e enfraquecimento de dentes? Não gosta do aspecto dos seus dentes? Se calhar está cansado de usar dentadura larga? Não é preciso usar dentaduras desconfortáveis? Considere trocá-la num dia por implantes ou dentes permanentes. Os novos dentes parecerão os seus dentes naturais. A nossa equipa de especialistas pode dar-lhe dentes fixos e permanentes no mesmo dia. Ligue para nós hoje para começar o seu novo sorriso. Começamos o programa de hoje com os pormenores do anúncio mais esperado desde o início da pandemia do coronavírus. O Canadá vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias. O anúncio de Jacinto Rodó acendeu a luz ao fundo do túnel da pandemia. Com a chegada de 249 mil doses da vacina da Pfizer, um pequeno grupo de canadianos vulneráveis poderá vir a ser vacinado contra a Covid-19 ainda antes do Natal e do Ano Novo. Várias províncias do Canadá já divulgaram os seus planos de vacinação na sequência do anúncio do primeiro-ministro. Os executivos locais apelam à paciência, tendo em conta que para já a primeira remessa só cobrirá cerca de 125 mil canadianos. De notar que a vacina da Pfizer prevê a administração de duas doses para que seja eficaz. Em Ontário, as autoridades admitem que há ainda incertezas sobre a distribuição inicial da vacina. Ainda assim, antecipam que deverá ser possível vacinar 1,2 milhões de pessoas durante o primeiro trimestre de 2021. Os primeiros a receber a vacina na província serão os idosos, os cuidadores e os profissionais de saúde, garante Doug Ford, à semelhança de adultos de comunidades indígenas, residentes de lares e doentes crónicos. Os demais, avisa o Premier, só deverão ser vacinados a partir de abril. Já o governo do Quebec prevê que 2 mil residentes de dois lares de idosos não identificados serão os primeiros a ser vacinados. Christian Dubé acrescenta que entre 22 a 28 mil residentes do Quebec serão imunizados até ao dia 4 de janeiro. De recordar que o Canadá assinou um contrato para comprar pelo menos 20 milhões de doses da Pfizer. Os primeiros três meses de 2021, o negócio também dá ao Canadá a opção de comprar um acréscimo de 56 milhões de doses. Trudeau garante que o Canadá está perante o maior processo de imunização da sua história. Toda a logística para a distribuição das doses e vacinação já está preparada e contará com o apoio das Forças Armadas Canadianas. As Forças Armadas Canadianas receberam ordens para dar início ao plano de preparação, denominado de Operação Vector, liderado pela Agência de Saúde Pública do Canadá. O Comandante Superior do Exército assegura que as Forças Militares já há muito vêm a preparar-se para este compromisso. O general Jonathan Vance, chefe do Estado-Maior do Canadá, emitiu uma diretriz que detalha como o Exército Canadiano pretende ajudar na distribuição da vacina. Tarefas como a deslocação de última hora aos Estados Unidos ou até à Europa para trazer e distribuir doses da vacina no Canadá e a entrega e abastecimento de estoque médico preocupam o Exército Canadiano na realização de outras chamadas de emergência. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, nomeou o general e antigo comandante da NATO, Danny Fortin, para liderar a operação de gestão e distribuição da vacina. E o governo canadiano já gastou 240 mil milhões de dólares em despesas para o combate ao coronavírus, desde março deste ano. O combate ao vírus da Covid-19 tem custado cerca de 952 milhões de dólares por dia ao governo canadiano. Desde março, o Canadá já gastou mais de 240 mil milhões de dólares em pagamentos, transferências, programas e subsídios para ajudar os cidadãos durante a pandemia. No entanto, os especialistas querem mais detalhes sobre como exatamente é gasto do dinheiro e a quem se destina. Kevin Page, antigo responsável pelo Orçamento Parlamentar do Canadá, acredita que os contribuintes canadianos deveriam ter conhecimentos mais detalhados sobre os gastos governamentais. A maior despesa do governo até agora é relativa ao Canada Emergency Response Benefit. Os liberais já gastaram mais de 81 mil milhões com o programa, que ajudou quase 9 milhões de desempregados durante a pandemia, com subsídios mensais de 2 mil dólares. O governo canadiano também já gastou mais de 100 mil milhões em empresas, organizações sem fins lucrativos e de solidariedade e quase 20 mil milhões em transferências para províncias, territórios, municípios e agências governamentais. Ainda sobre as finanças do governo federal, especificamente sobre os apoios às famílias, crianças e desenvolvimento social, a jornalista Teresa Lencastre esteve à conversa com o ministro responsável pela pasta, o deputado federal Hamed Hussein. Thank you, first of all, Mr. Hamed Hussein, Minister of Families, Children and Social Development. Thank you for joining us today. So, let's begin by talking about the recent Fall Economic Statement released in Ottawa. How will it help children and families in Canada? The Fall Economic Statement is about two things. One is to continue to support Canadian families, Canadian workers and Canadian businesses throughout this COVID-19 pandemic. And the second part of the Fall Economic Statement is about building better, building back better when we emerge out of this COVID-19 pandemic. We're not going to be in COVID-19 pandemic forever. We see light at the end of the tunnel. There's a number of promising vaccines, and we are already putting in place plans to emerge better. So, in terms of helping families, the first thing we're doing is 1,200 children receiving the Canada Child Benefit who's under the age of six. So, for next year, 2021, children under the age of six who are already receiving the Canada Child Benefit will receive an additional $1,200 over the year. This will help families, of course, low-income and moderate-income families meet the higher cost of raising children. In addition to that, we're already putting the foundations in place for the national system of early learning and childcare that we promised to put in place. And so, the foundations are very important. We cannot just build a national affordable system for early learning and childcare without putting those foundations in place. And in the full economic statement, there's an investment of $420 million to build the workforce, the early childhood educators, the teachers who will be part of this system. There's also $20 million over the next five years to create a national secretariat for early learning and childcare, which is meant to provide research and best practices and collect data on early learning and childcare. So, those are the two big pieces for families. But, of course, there's also measures in the full economic statement, supporting businesses, supporting workers and making sure that we're there for Canadians. Okay. Can you tell us a bit more about the first homebuyer incentive? What is it and how can Canadians apply for it? So, the first homebuyer incentive already exists, but the program as it is right now is limited to homes valued up to $500,000. So, usually the way it works is that the government of Canada will give the first-time homebuyer incentive 10% of the value of the house as a down payment. So, if you're buying a home for the first time that is worth $500,000, the government of Canada will give you $50,000 as a down payment to buy the house. And then the government of Canada will essentially have a 10% stake in that house. What we promised in the full economic statement is to make sure that the first-time homebuyer incentive works and reflects the financial realities of people living in the greater Toronto area, the greater Vancouver area, and Victoria. So, I've asked all of my questions. I don't know if you want to leave a final message to our audience. Yes, I want to thank you for giving me this opportunity. I want to say that we will continue to be there for Canadian families, Canadian workers, Canadian businesses. We've extended the business supports. We will provide even more loans through the Canada Emergency Business Account, $20,000 in businesses that needed small businesses. The Canada Emergency Wage Subsidy is extended until summer of next year. The Canada Recovery Benefits will stay until fall of 2021. So, we will be there for Canadians in the long term to make sure that people are taken care of and that we emerge stronger out of this pandemic. You know, our programs are working. Our programs to help businesses and Canadians, those programs are working. And the proof is 80% of the jobs we lost at the beginning of the pandemic have been recovered. Those jobs are back. Only 50% of the jobs that were lost in the United States have come back. So, our plan is working and we'll continue to help Canadian families and Canadian workers. Okay. Thank you so much, Minister Hissen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. De seguida, os chamados snowboards evitam os Estados Unidos nesta pandemia e a economia norte-americana já registra prejuízos. Os destaques internacionais recentes e o segmento Saúde e Bem-Estar. Aguardem. Há 35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. Correio da Manhã Canadá Televisão. 24 horas por dia no canal 893 da Belfive. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já. A Lota Cia Food encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Danda Street West no 1455. SDA Building Services. Proteção sanitária proactiva de agentes infecciosos ultrasecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Connosco, a competência é tudo. Nabolizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolónio. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Carlos Valente sabe colocar no rosto dos seus clientes o sorriso perfeito. Senti-me embaraçada com os meus dentes, mas com os novos implantes sou toda sorrisos. A minha vida mudou completamente e ganhei a confiança necessária para encontrar um novo amor. Com implantes dentários, podes transformar de isto para isto, só numa visita. Mudamos a vida das pessoas um sorriso de cada vez, com dentes fixos, no mesmo dia. Estamos de regresso e vamos já aos destaques internacionais mais recentes. Damos as notícias de outros países diariamente nos telejornais da CMC TV. Margaret Keenan, que vai fazer 91 anos na próxima semana, diz que este seria o melhor presente de aniversário antecipado que poderia receber. A avó britânica recebeu a primeira das 800 mil doses que vão ser administradas nas próximas semanas. O país espera vacinar cerca de 4 milhões de pessoas até ao final do mês de dezembro. Tudo bem, tudo bem. Eu não estava nervosa. Foi muito bom. Mas foi uma brincadeira, para lhe dizer a verdade, para começar. Eu não acredito. Mas eu estou feliz de que isso aconteceu. E agora eu fiz isso. Pelo menos duas pessoas sofreram reações alérgicas à vacina que está a ser administrada no Reino Unido. Dos sintomas destacam-se a falta de ar, manchas na pele e descida da pressão arterial. A Agência Reguladora de Medicamentos do Reino Unido alertou que as pessoas com um histórico de reações alérgicas severas não deveriam ser vacinadas contra a Covid-19. A agência revelou que o Conselho se estende a todo o tipo de reações, nomeadamente a comidas, medicamentos ou vacinas. O anúncio foi feito após duas pessoas terem registrado reações alérgicas pouco tempo depois da toma da vacina. Olhamos agora para o resto da Europa. A segunda vaga desta pandemia provocou mais mortes do que a primeira. As autoridades francesas anunciaram que mesmo com grande esforço o país enfrenta um risco elevado face ao novo coronavírus. O executivo francês revelou ainda que o país está longe de atingir o objetivo de 5 mil novas contaminações diárias, o que permitiria cumprir com a data do fim do confinamento marcada para o dia 15 de dezembro. Enquanto a Polónia se prepara para um programa de vacinação no início de 2021, o país comprou mais de 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 de seis produtores distintos. Em Itália, apesar das medidas avançadas pelo executivo para travar o risco de contágio, o número de óbitos permanece em média nas 700 vítimas mortais. O jornal espanhol El País revelou que a segunda vaga da pandemia de Covid-19 foi mais mortífera do que a primeira. Desde o início de agosto, mais de 152 mil pessoas morreram. Durante a primeira vaga, foram registadas 132 mil vítimas mortais. Quatro leões do Jardim Zoológico de Barcelona estão infectados com Covid-19. Os leões foram testados há quase um mês, mas só agora é conhecido o resultado positivo. Os tratadores utilizaram testes de antigênio, os chamados testes rápidos. O Jardim Zoológico não sabe ao certo como é que os leões foram infectados, mas dois tratadores também estiveram doentes. Os Estados Unidos da América devem ser o primeiro país a atingir a chamada imunidade de grupo à Covid-19, algo que deve acontecer no segundo trimestre do próximo ano. Peritos da indústria farmacêutica alertam para o facto desta imunidade ser alcançada em momentos diferentes nos diferentes países. Na Europa, por exemplo, os países têm de esperar mais alguns meses, quando comparado com os Estados Unidos da América, a América Latina tem de esperar quase um ano. Em Portugal, a imunidade de grupo pode ser alcançada depois de julho, mas os mesmos peritos alertam também para o facto destas previsões poderem mudar em função das futuras vacinas contra a Covid-19. Os snowbirds estão em baixa este ano por causa da pandemia. Esta é a expressão usada para designar os canadianos que todos os anos deixam os locais mais frios no inverno e migram temporariamente para áreas mais quentes, geralmente nos Estados Unidos. É o que muitos canadianos, a maioria residentes do Quebec, fazem durante a época mais fria do ano. No entanto, a pandemia veio este ano mudar estas práticas. Os estados mais quentes que recebem estes canadianos nos Estados Unidos são os que mais se estão a ressentir. De acordo com a Canadian Snowbird Association, os canadianos snowbirds de curta estadia gastam em média 6 mil milhões de dólares nos Estados Unidos. O estado da Flórida, por exemplo, recebe milhares de canadianos anualmente durante o inverno, mas relatos de empresários locais garantem que o negócio caiu para metade e que estes snowbirds cancelaram a sua estadia sem regresso previsto desde o início da pandemia. A Visit Florida, agência oficial de marketing de turismo do estado, confirma um declínio de 98,8% nas visitas canadianas entre julho, agosto e setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Caso sobrevivam a um 2020 escasso em receitas, estas empresas esperam um novo ano mais favorável que lhes permita recuperar as perdas nos lucros deste ano. Hora de saber quais são as informações sempre importantes do especialista Carlos Valente no segmento Saúde e Bem-Estar de hoje. Olá e bem-vindo à Saúde e Bem-Estar. Hoje estamos aqui no meu laboratório, laboratório onde nós fazemos os dentes. Isto é a maior diferença e o que é que temos a importância? A importância de saber que o trabalho é feito do princípio até o fim. Há muitos anos atrás, eu quando comecei a fazer isto, às vezes havia partes que nenhum me podia fazer, porque não tínhamos o equipamento completo. Mas estou a fazer isto há mais do que 20 anos e todos os anos andamos sempre a adiantar o nosso equipamento e as pessoas que estão-nos a ajudar. Aqui atrás, o que estão a ver, é o meu filho. O meu filho acabou os estudos e está a fazer a mesma coisa que eu faço. O nosso amigo lá atrás, o Ali, está comigo já há 15 anos e ele ajuda-nos imenso em todos os assuntos dos dentes. Ele trabalhou na Alemanha e na Netherlands por quase 10 ou 15 anos e ele teve um laboratório dele próprio por muitos anos. Veio para o Canadá e a nossa sorte é que ele está aqui a trabalhar connosco. Nós fazemos este equipamento para poder fazer o trabalho do princípio até o fim. Quero dizer das provas, as medidas das provas, a medida dos maxilares, tanto os de cima como os de baixo, como é que os dentes vão ser feitos e da maneira que, no fim, servem na boca. Tendo este controle completo, todo feito aqui, neste consultório, neste laboratório aqui, nós conseguimos, na minha opinião, poder servir os clientes melhor. Porque sabemos o que é que eles querem. Sabemos resolver os problemas que podem ter ou quando têm um problema, é tudo feito aqui. Não é, olha, aconteceu isto e temos que mandar para outra pessoa para resolver. Não. Em inglesa, the buck stops here. Tudo é resolvido aqui. So, é importante saber é que é como um alfalhante. Ele consegue tirar as medidas, faz o fato e depois, claro, pode fazer as modificações e depende da pessoa, do tamanho. E se a pessoa ficar mais pesada ou mais magra, também pode encolher ou fazer as medidas mais apertadas ou mais largas. Fazemos a mesma coisa aqui também, no nosso laboratório. Nós somos mesmo especialistas nesta área. Em sentido de dentaduras, prótes dentárias, dentes seguros para os implantes e aparelhos de anti-ressornar. Só no andar de cima, que vocês costumam haver, quem tem vindo cá, a parte da clínica, quando nós tiramos e fazemos as medidas, as provas e as conversas que são tão importantes, em saber o que é que vocês querem, o que é que precisam, o que é que desejam, quais são as possibilidades. Não digo só financiamento, eu digo em termos de estrutura, da boca, da pessoa. Há pessoas com mais osso, menos osso. Há pessoas que estão mais interessadas em os dentes estarem perfeitos. Há outras pessoas que estão mais interessadas em poder comer. Isto é uma experiência que temos quando estamos lá em cima. Agora, aqui embaixo, é o que o inglês diz, é quando as coisas começam a formar. Tanto por os dentes na posição que são na dentadura, como poder fazer a gengibre da pessoa da boca, como acrescentar dentes em cima dos implantes, para poder ser suportado pelos implantes que estão na boca da pessoa. O mais importante de saber é que isto é feito à medida. Todos nós somos diferentes. Não é um pneu com 5 garras, 5 parafusos, que são iguais em todos os carros. Nós todos somos diferentes. Tanto o que queremos e o pensamos e o que está na nossa boca, o feitiço da nossa boca. Só poder fazer custom-made à medida, para cada pessoa, é imenso importante. E nós temos o controle completamente aqui. Olha, estamos a chegar agora ao fim. Eu agradeço imenso estarem aqui conosco, comigo. Desejo, espero que aprenderam um bocadinho em termos do processo e qual é a diferença que nós podemos ajudar as pessoas, porque tudo é feito à medida. O tempo passa depressa. Mas vamos falar nisto outra vez, noutra altura. Muito obrigado e até à próxima. Logo após o intervalo, adeus emocionado, a cantora Sara Carreira. Mais destaques da atualidade canadiana e o segmento A Esperança. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa e isolado dos outros, se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha a dois metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dandas e Dupont. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada, sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Smiles From Here to Here apresenta o primeiro aparelho auditivo do mundo 100% personalizado, invisível, digital e totalmente programável. A Sound Lens, com voz IQ, foi concebido com as mais avançadas tecnologias auditivas e tem um sofisticado sistema de redução de ruído. Podemos ajudá-lo a si ou alguém da sua família a ouvir melhor. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Quarta e penúltima parte do CMC TV em Destaque, trazemos já mais alguns destaques recentes da atualidade canadiana. O governo minoritário de Jacinto Rodou sobreviveu a mais um voto de confiança na Câmara dos Comuns. Desta vez sobre as estimativas económicas do partido em plena pandemia do novo coronavírus. Os deputados federais foram chamados a votar moções relativas às estimativas de gastos no ano fiscal. Desde a primeira estimativa de gastos para o ano fiscal de 2020-2021, o Conselho do Tesouro já apresentou dois orçamentos adicionais, por causa da pandemia. Desta vez pediu um acréscimo de 20,9 mil milhões de dólares, de um total de 152,8 mil milhões em gastos federais. As moções relativas aos gastos adicionais contaram com os votos dos liberais, do NDP, do Bloco Quebecois, do Partido Verde e de deputados independentes do Parlamento. Já o Partido Conservador votou contra. Não é a primeira vez que Justin Trudeau sobrevive a um voto de confiança durante a pandemia. No início de setembro, passou no teste durante a votação de novos subsídios pandémicos. A taxa de juros de referência do Banco Central Canadiano vai manter-se no 0,25% até que uma folga económica seja absorvida. O anúncio foi feito pelo Banco do Canadá no dia 9 de dezembro. Em declarações à imprensa canadiana, o Banco Central Canadiano afirma que não espera que a meta de 2% de inflação ao ano seja alcançada de forma sustentável pelo menos até 2023. Para além disso, o Banco do Canadá afirma que vai manter o programa de Quantitative Easing, um programa que compra ativos a bancos comerciais, cujo objetivo é manter as taxas de juros bastante baixas, estimulando a economia. A ideia pode parecer original, mas não é inédita. Em 1990, um outro animal foi imortalizado na província de Alberta, através de uma estátua de bronze. O chamado Francis the Pig foi assim homenageado, depois da sua fuga de um matador o ter feito manchetes em todo o Canadá. Agora, um grupo de cidadãos de Calgary quer repetir o projeto. Desta vez, a honra é destinada a um peru macho, chamado Turk Diggler, que se tornou famoso durante a pandemia em vários bairros da cidade. O peru começou a ser avistado em 2019 nas ruas do bairro de Ramsey. Acredita-se que era doméstico e que terá escapado de um evento agrícola. Mas foi a pandemia que o catapultou para a fama. Na última primavera, o animal começou a aventurar-se para outros bairros, à medida que a circulação nas ruas diminuiu, fazendo crescer a sua página de fãs no Facebook. Na rede social podem ver-se vários registros de peru. A página conta com milhares de fãs que continuam a publicar conteúdos, mesmo após a morte do animal. Tudo indica que o Turk Diggler não terá sobrevivido a um ataque de um coyote, no passado mês de julho. A petição para erguer uma estátua em honra de Turk já reunia, até ao fecho desta reportagem, mais de 1.500 assinaturas. Os fãs querem instalar o tributo na Scottman's Hill e até já escolheram um escultor. Agora, resta esperar pela autorização da Câmara Municipal de Calgary para imortalizar o animal. No passado fim de semana, os portugueses ficaram abalados com a morte precoce da cantora Sara Carreira, filha mais nova do cantor Tony Carreira. O adeus à jovem, que seguia os passos do pai na música, foi carregado de emoção. Era a mais nova dos três filhos de Tony Carreira e foi a última a entrar no mundo da música. O pai, já ciente do sucesso de Miquel e David Carreira, queria que Sara fugisse das comparações dos irmãos e tivesse uma vida mais resguardada. No entanto, a jovem não conseguiu resistir ao apelo dos fãs e em fevereiro do ano passado lançou a primeira música a solo, intitulada Vou Ficar. Se vir contra nós, eu nunca vou deixar. Durante o confinamento, Sara Carreira pôs mãos à obra e lançou um novo tema em abril chamado Sem Ninguém Saber. Mas Sara tinha mais ambições e projetos profissionais. Filha de Tony e Fernanda Antunes, que estão separados, Sara Carreira tinha acabado de lançar uma marca de roupa em seu nome em parceria com o estilista portuense Micael Oliveira. A viagem fatídica da jovem veio na sequência deste desafio profissional, já que Sara regressava do Porto com o namorado, o músico Ivo Lucas, para buscar algumas peças da sua marca. Amante das redes sociais, Sara soube usar a imagem para se tornar uma referência para mais de 220 mil seguidores, algo que a fez tornar-se requisitada para campanhas publicitárias. Sara fez 21 anos no dia 21 de outubro, mas só celebrou o aniversário com os amigos a véspera da sua morte. Os aplausos à saída da Basílica da Estrela marcam o momento emotivo da despedida de quem admira Sara Carreira e não conseguiu entrar na igreja. No interior, Tony Carreira e a família permanecem durante alguns minutos, antes de seguir para o Cemitério dos Prazeres. Esta é a imagem que representa a dor e o sofrimento da família Carreira. Foi registada à saída do velório de Sara Carreira na Basílica da Estrela. A união familiar sempre foi a máxima de Tony Carreira e no último adeus à filha mais nova, o cantor fez questão de estar sempre perto das mulheres e dos filhos David e Miquel Carreira. A Sara toda a vida nasceu já com tudo isto. Acarinhada por todos, Sara era especialmente admirada pelo pai. Em 2014, Tony Carreira levou a filha, então com 15 anos, pela primeira vez para o palco e cantou com ela o tema Hoje Menina, Amanhã Uma Mulher, escrito a pensar nela. Hoje Menina, Amanhã Uma Mulher, o teu caminho vai ser tu a fazer. Mas quando fores embora, contigo também vai O coração de um pai, o coração de um pai, o coração de um pai. Eu sempre vou lembrar-te as tuas palavras e não esquecer o que contigo aprendi que será sempre o meu anjo de guarda que olha por mim olha por mim Mesmo depois eu partiu Hoje Menina Registramos aqui em nome de toda a equipa do Correio da Manhã Canadá toda a solidariedade e apoio à família de Sara, especialmente ao pai, Tony Carreira, parceiro do nosso jornal, website e canal de televisão em grandes eventos da comunidade luso-canadiana. No segmento A Esperança de hoje, o pastor Rui Nunes prossegue com as mensagens sobre as frustrações que todos temos de enfrentar. Um desafio que fica facilitado quando encaramos este problema como um aliado para o nosso crescimento. Saiba como é possível. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center Olá! Como lidar com a nossa frustração é o tema que temos vindo a falar nos últimos programas. A frustração é algo que sempre iremos experimentar e ter que lidar. E já que assim é, o melhor mesmo é aprendermos a lidar com as nossas frustrações da forma certa. Até porque a maior parte das vezes aquele que é o motivo da nossa frustração nem sempre irá desaparecer ou até mesmo chegar a resolver-se. Como é no caso de algumas doenças e outras situações. Então, porque nem sempre o motivo da nossa frustração se vai embora, significa que a solução na verdade passa por aprendermos a lidar com a nossa frustração sem que ela se torne no nosso inimigo. Antes, pelo contrário, precisamos de aprender a olhar para a nossa frustração como um aliado. E de que forma é que a nossa frustração se pode tornar um aliado? Nem sempre pensamos nisso, mas é real. A nossa frustração, quando lidada de forma correta, pode muito bem tornar-se em algo positivo e favorável, tanto para nós próprios como para os outros à nossa volta. Isto porque a frustração pode muito bem tornar-se num impulsionador que conduz a mudanças positivas. Aquilo que vai levar a nossa vida mais para a frente. Pense comigo. Afinal, o que é que leva as pessoas a mudarem, a melhorarem, a progredirem em si mesmas ou em alguma coisa? Será o contentamento ou será a frustração? Normalmente, é a frustração que empurra as pessoas a mudanças e melhoramentos. A Bíblia dá-nos exemplos disso mesmo ao contar-nos a história de um homem chamado Neemias. Trata-se de alguém que, no meio da sua frustração, ao ver a sua cidade destruída e desprotegida, decidiu levantar-se para fazer algo notável. Restaurar os muros da sua cidade. E aquilo que começou por ser apenas uma frustração, terminou numa obra e feito fantásticos. Levantemo-nos e edifiquemos. Era a palavra de ordem naqueles dias. E este é um bom exemplo em como uma frustração pode tornar-se num benefício. Pois junto com a frustração, podem também nascer soluções positivas e ocorrerem mudanças fantásticas. A história, de um modo geral, também está cheia de exemplos assim. Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada. Certamente fê-lo porque estava cansado e frustrado de usar apenas velas e lamparinas, como era o costume na sua época. Por certo, a sua frustração e descontentamento é que o motivaram a inventar a lâmpada. E que bela invenção essa, que veio beneficiar a tantos. O mesmo poderíamos falar de quem inventou o primeiro automóvel, ou o telefone, ou a TV e outras tantas coisas boas que hoje podemos usufruir. O princípio é que aquilo que começa por parecer uma coisa negativa pode conduzir a algo positivo. Tudo depende da forma como nós decidimos reagir. Se Neemias, no meio da sua frustração, ficasse apenas a lamentar ou reclamar com o estado da sua cidade, jamais faria a obra magnífica que fez. Se Thomas Edison, diante da sua frustração, também lamentasse ou reclamasse apenas, provavelmente ainda estaríamos hoje na era das velas e por aí adiante. Então o segredo é aprendermos a tirar partido da nossa frustração para criarmos mudanças e soluções positivas, tanto para nós como para os outros. Alguém disse que no meio de uma tempestade, o negativo reclama do vento, o positivo espera que o vento mude, mas o sábio ajusta as velas. Então a questão é, no meio das tempestades e frustrações da vida, qual deles quer você ser? Vai escolher na sua frustração ficar a reclamar do vento? Vai ficar à espera que o vento acalme? Ou vai decidir ser sábio e proativo e ajustar as suas velas de acordo com o vento? É que ficar a reclamar? Por causa do marido e da esposa que não mudam? Ou dos filhos que só dão chatice, ou das dificuldades que nos limitam, jamais nos levará a lugar algum. Tudo o que a reclamação faz é deixar-nos a nós e aos outros ainda mais frustrados. O que vai escolher fazer no meio da sua frustração? É que ficar de braços cruzados, apenas à espera que as coisas mudem sozinhas, isso traz ainda mais frustração. O melhor mesmo é decidirmos ser pessoas sábias e proativas, pessoas que ajustam as velas no meio do temporal e tiram partidos dos ventos contrários e das frustrações, para se reinventarem, para melhorarem e darem um contributo benéfico tanto para si como para os outros. Lembre-se, tudo depende de cada um de nós e da forma como nós escolhemos lidar com a nossa frustração. Por isso faça da sua frustração não um fim, mas um meio, não uma impossibilidade, mas um desafio e reinvente o seu casamento, inove o seu trabalho, melhore a sua autoestima e progrida sempre, fazendo da sua frustração o seu aliado. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este tempo foi promovido pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Tenha um bom dia. A esperança sim, a esperança sim, a esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Em instantes, o resumo do programa Azores em Destaque, os 46 anos do Centro Cultural Português de Mississauga e como a tecnologia está a trazer de volta os concertos musicais. O intervalo é muito rápido. Proprietários e construtores confiam em Censo Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacom, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Censo Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Olá, eu sou Filomena Silveira, de Chara Professional da Canton. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao Governo, eu estou aqui para lhes ajudar, de uma maneira mais eficiente, a fazer o seu planeamento do seu Income Tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova, no College in Housington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. O Natal aproxima-se com ele à altura das ofertas. EcoAçor é o elo de ligação entre os familiares que estão separados pela distância. Encomendo o cabal de Natal para a Consoada com os seus familiares nos Açores, Madeira e Continente. Telefone já para EcoAçor, 416-603-0842. Se vive fora da área de Toronto, ligue 1-888-232-6326. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. A nossa performance faz a diferença. E também foi oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. Hora de irmos aos Açores, através do programa Açores em Destaque. Mas aqui poderá ver apenas um breve resumo. O programa completo só na CMCTV, todos os domingos, a partir das 21 horas. Seja bem-vindo ao Azores em Destaque desta semana. Nós estamos no centro de Ponta Delgada. Nós estamos neste momento com um dia mais ou menos ameno. E é daqui que nós vamos apresentar o nosso programa. O nosso propósito enquanto Câmara Municipal é, num momento tão importante e que todos nós celebramos o Natal, não obstante as circunstâncias que nós estamos a viver, permitir que possamos celebrar e criar alguma magia à volta do Natal e também aqui do Passagem de Ano. Como é que se vai viver o Natal aqui na Ribeira Grande? Antes de mais, muito boa noite. Cumprimentar principalmente a nossa comunidade imigrante do Canadá e dos Estados Unidos. Mas efetivamente nós estamos a viver tempos que não estávamos à espera com esta pandemia da Covid-19. Mas não queríamos deixar de assinalar a esta época naquilo que é possível. E a iluminação de Natal sendo um marco característico desta época e mais do que não seja para ser um chamariz para a vinda ao comércio tradicional, ao consumo no comércio local. O processo é o seguinte. Nós juntamos a manteiga com açúcar na batedeira. Muito bem batido. De seguida, nós pomos as gemas. Batemos muito bem até ficar uma massa fofa. Entretanto, nós pomos... Eu no meu bolo de Natal tenho uma variedade de compotas. Põe essa variedade de compotas na massa anterior que está na batedeira e as bebidas. Estas compotas são feitas pela Dona Lúcia, correto? Sim, são compotas que eu vou fazendo e guardo já para pôr no bolo nesta altura. As bebidas, algumas são compradas. Para o programa completo, esperamos por si no CMC TV e no canal 893 da Belfive. A CIDADE NO BRASIL O Centro Cultural Português de Mississauga está a completar 46 anos de existência. Começou como uma iniciativa para promover o convívio entre os portugueses no Canadá. E agora, com a pandemia de portas fechadas, enfrenta muitas dificuldades. A jornalista Tereza Santos conversou recentemente com o presidente do clube e o vice-presidente. Acompanhe. Connosco temos Tony de Sousa, o presidente do Centro Cultural Português de Mississauga, e Jorge Mousel, o vice-presidente do clube. Tony e Jorge, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã Canadá e obrigado por estarem aqui connosco. Obrigado a nós. Obrigado. Esta é a oportunidade a nós. Obrigado. Nada, obrigado. Obrigado também. Portanto, queria começar por dar os meus parabéns ao Centro Cultural Português de Mississauga pelos seus 46 anos de atividade, a todos os portugueses aí da comunidade, e gostaria de perguntar, em primeiro lugar, como é que fazem o balanço destes primeiros 46 anos do centro? Tony, se quiser começar como presidente do centro. O balanço, olha, isto é assim, o balanço do clube, ele começou muito pequenininho, só com meio dúzia de famílias há 46 anos atrás, não tinha nada que fazer naquela altura em comunidade portuguesa, e então era onde eles se juntavam e faziam as suas coisas, e aí começou a crescer um bocadinho, mudou para o outro lado, e desde o princípio tentou sempre fazer coisas diferentes. O clube, quando começou, começou logo com coisas diferentes, e hoje, como temos um salão grande, onde leva 600 pessoas, temos feito grandes eventos, bastante grandes, fados e outras coisas, e é de agradecer a essa gente que começou essa brincadeira, começou como uma brincadeira, e onde está hoje um dos maiores centros aqui no Ontário, e acho que eu e o Jorge são bastante orgulhosos de ser presidente, e vice-presidente de um clube daqueles, e é assim que o balanço do clube tem vindo, veio do nada, até agora que está a grama, e agora até parece que está, outra vez, já quase no nada, mas tem duas pessoas cá que se interessam bastante, e os nossos sócios, e nós temos estado, portanto, sem ninguém, mas a trabalhar para eles estar sempre abertos, na mesma maneira. Nós temos, gostamos de conviver, de dançar, de jogar, portanto, está um bocadinho na nossa veia todo esse convívio. Quais foram, ou quais são as soluções que tiveram, ou que estão a adotar neste momento para manter, então, o clube aberto e a comunidade mais unida nesta fase difícil? Oi, Jorge. Quer dizer, a gente, o pouco que podemos fazer, que a gente não pode ter ninguém dentro do clube, não há, o que a gente temos trabalhado, que fizemos já, e talvez vamos fazer outra agora, até pelo Natal, é os virtual concerts, em que mostra um pouco do clube, em que mostra o último, o que fizemos, o primeiro que fizemos, e então hoje fomos buscar imagens de Kerasaga, imagens da passagem da ano, imagens de certos bailes, e passámos e fizemos um video clips, em que o pessoal, quem viu, gostou, porque as tais coisas vieram recordar um pouco daquilo que todos nós sentimos falta, não é? De resto, quando viermos a abrir, vamos ver as descrições, o que é que a cidade pede, porque no dia que a cidade disser, ok, hoje, a partir de hoje já podem fazer, a gente já quer estar preparado para isso também. Temos bastante saudades, e temos que fazer lutar por aquilo que a gente hoje, infelizmente, não tem, e lutar para manter aberto, para mantê-la, e não deixar os nossos sócios, amigos, família, sponsors, não fazer qualquer coisa, manter o clube vivo, ao mesmo tempo, para eles verem que a gente ainda está lá, que a gente ainda está, e que a gente ainda existe, e que estamos prontos, assim que pudermos, assim que nos deixarem, que a gente está pronto para continuar com as nossas festas, com os nossos bailes, e com as nossas promoções, que tanto trabalhamos para isso. Tony e Jorge, muito obrigada por estarem aqui connosco à conversa, e em nome do Correio da Manhã Canadá, desejo muito mais anos de vida para o clube, e que as coisas voltem a melhorar, e voltem o mais rápido possível ao normal, para poderem voltar a dar atividades para os portugueses em Mississauga, e que eles possam voltar também ao convívio, gostam. Muito obrigada. Obrigado a nós por esta oportunidade, e tudo bom também para o Correio da Manhã, e que eu desejo tudo, o que desejo para nós, do bom para vocês também, e um obrigado por esta oportunidade também. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Não só os clubes foram afetados pela pandemia, a indústria de eventos em geral foi uma das mais prejudicadas por causa das restrições do isolamento social. Mas a criatividade e a tecnologia estão a ajudar a trazer de volta os concertos musicais. A cantora Jill Barber, de Vancouver, mostra-nos como. Foi através de efeitos de captura de movimento que Jill Barber foi transportada através de computação gráfica para a Casa Noturna Palomar, em Vancouver, que foi demolida há mais de 60 anos e recriada virtualmente com imagens de arquivo para um concerto ao vivo para 4 mil fãs. Com a pandemia mundial, os cantores deixaram de dar concertos ao vivo e limitaram-se apenas às lives nas redes sociais, a partir de casa. No entanto, esta tecnologia de animação, geralmente associada a videojogos ou até filmes, vai dar uma nova solução para concertos durante a era pandémica. Num estúdio de fundo verde e com uma equipe de técnicos que transmitem o show online, os artistas podem agora atuar virtualmente em qualquer parte do mundo, mesmo em cenários que já não existem, como aconteceu em Vancouver. De relembrar que vários cantores no mundo, incluindo artistas canadianos como Alanis Morissette e Shawn Mendes e artistas portugueses como Luísa e Salvador Sobral ou os da Gift, para além do rei Roberto Carlos, fizeram concertos online durante este ano em resultado da pandemia mundial. A nova tecnologia, entretanto, poderá oferecer aos fãs um concerto mais próximo da realidade pré-pandemia. Assim encerramos o CMC TV em destaque de hoje. Não se esqueça que para ter acesso a todos os nossos conteúdos, só é preciso ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Belfive e pedir para adicionar o canal 893. Visite as nossas redes sociais também, estão sempre atualizadas com assuntos interessantes a partilhar. Obrigada pela companhia e continuação de um ótimo domingo!